Olá galera, bem-vindo a Dicas do Gianni. Hoje vou te ensinar como se afiar uma faca. Você tem que ter esse aqui que é o fuzil e uma faca para afiar, porque uma faca na cozinha é fundamental para você ter um resultado correto. Para você não cortar o dedo, você tem que segurar o fuzil nessa posição. Isso é fundamental. Então, segurando nessa posição, você pega e vai até o final. Por cima, por baixo. Por cima, por baixo. Depois, quando pegar prática, aí você vai mais rápido. Essa é a dica de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal disponível para ter outras dicas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho